Invasão plantóide! Dessa vez a gente está indo para onde aqui? Qual lugar que vocês vão conhecer aí, meus queridos? A loja física, o espaço físico do mundo das folhas, do novo mundo das folhas, do Vitor e do Gustavo. O grande diferencial agora é o espaço físico em São Paulo. Dessa parceria eles cederam aqui um belo exemplar, um belo indivíduo, um espécime do Philodendron Luxurians, um colombiano da região de Chocó, é assim que fala provavelmente. Quando eu adquiri esse bebezinho aqui, essa lâmina foliaria estava escondida ainda no catáfilo, era só o catáfilo e agora ela está terminando, ou melhor, ela está começando a desenrolar dentro de um terrário aquário. Essa bela espécie Luxurians também dos Philodendron foi descrita pelo Croate, Thomas Croate, Dylan Hannon e Ronald Kaufman. Bora lá então, invasão plantóide, na loja física dos queridos Vitor e Gustavo do mundo das folhas. Olá gente, tudo bom? Eu sou o Vitor do mundo das folhas, vocês me viam pouco, agora vocês vão me ver todos os dias presencialmente aqui na loja do mundo das folhas que fica na rua Belmiro Braga, no 146, aqui na Vila Madalena. A gente tem estacionamento aqui próprio na loja, vamos ter plantas mais acessíveis, vamos ter plantas raras, então tudo que você encontra no site você vai encontrar presencialmente aqui na loja. Então quem for de São Paulo pode vir aqui tomar um café com a gente, conhecer o espaço, conversar de planta. A gente também vai ter um espaço futuramente que vai ter um café com o meu novo sócio, que vai ser um espaço gourmet. E também a gente espera receber vocês aqui, o Fly está mostrando um pouquinho do processo da montagem, né? Então como que a casa está se moldando nesse período, vocês vão acompanhar o agora e o depois. Daqui a pouco eu volto de novo para a gente passear pela loja. Antes do Fly rodar, tem um detalhe também importante, que além da equipe do mundo das folhas, você também pode encontrar a Maria Jungle aqui, mexendo no nosso estoque todos os dias. Patricia, gente, eu quero! Tchau! 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 Então agora no espaço a gente já andou um pouquinho, né? Então a gente está montando um paredão verde aqui, que vai ser para a área do Gustavo, que ele vai fazer uma área gastronômica aqui no fundo, de queijos e vinhos. A gente mexeu também no banheiro, deu uma repaginada nele, colocou um papel de parede e a gente começou a encher de pontinha, né, dar uma amobiliada aí, a gente deu uma ajeitadinha no espaço para poder receber vocês. Então, sobre a loja física do Mundo das Folhas, vocês vão encontrar um monte de coisas, assim, novas que não fazem parte, teoricamente, do catálogo que a gente tinha online. Então, nesse salão principal, a gente vai ter algumas coisas que são um pouco mais acessíveis. Então, a gente vai ter micans, a gente vai ter de boia, a gente vai ter adansone, trouxemos alguns tipos de alocaça que são um pouco mais acessíveis, vai ter pacovar e plantas também que têm um porte maior, que a gente não conseguiria enviar e que você consegue comprar hoje na loja. Então, além disso, nesse espaço também, a gente vai fazer uma curadoria de cachepô, de vasos, principalmente alguma coisa com uma penhada mais indígena. Tem alguns objetos também de cerâmica indígenas e é mais ou menos isso aí que a gente está criando aqui nesse espaço. Tem, por exemplo, né, então assim, a gente tem um sodirói, que é uma coisa que você encontra no site, mas a gente tem agora cachepô de palha indígena para fazer uma composição, coisas que teoricamente a gente não tinha antes. A gente tem cerâmica, cerâmica que a gente está trazendo também algumas cerâmicas indígenas. Vai ter cachepô de todos os tamanhos, não necessariamente pequeno, mas também você encontra cachepôs maiores, para você colocar plantas maiores. Aí tem essas plantas que são, né, um volume maior que não queria como a gente enviar, que é o pacová, por exemplo, tracena. A gente tem essas adansonis em totem, tem pedato em totem também. A gente tem um Jerry Hoyle grande ali já plantado no vaso. A gente vai fazer esses combos, assim, de vender a planta junto com o vaso, caso você goste. Ou você pode levar separado também a planta, isso não tem problema nenhum. E aí, nesse outro ambiente, que é uma sala menor e que a gente consegue controlar um pouco iluminação e consegue controlar também umidade, a gente vai manter ainda as plantas raras, só que, por enquanto, elas são pequenas, por causa que era para envio, só que a gente vai começar a fazer uma curadoria aí para procurar plantas maiores, portas maiores, que você vai encontrar também na loja física. Então, a gente tem, por exemplo, Veit, Garuquiano, tem Falcatum, temos Crevalence, tem Sierrana, tem Splendid, Philodendro Splendid, tem o Philodendro Luxurians, tanto Dark como a forma regular. A gente tem Decipiens. Então, essas plantas você vai encontrar aqui, você vai poder comprar, escolher a planta aqui na loja física, mas você também consegue comprar e adquirir essas plantas pelo site. Só que, inicialmente, essas plantas, elas são menores, por causa que a gente está adaptando ainda o nosso estoque. Antes era um estoque voltado só para uma loja online, então a gente precisava de um tamanho reduzido para poder enviar essas plantas. Mas agora, com a loja física, a gente tem a possibilidade de conseguir trazer coisas maiores, coisas mais graúdas aí, que você vai conseguir comprar aqui na loja física. Por exemplo, aqui, o Falcato, que já está num tamanho bem grande, bem desenvolvido, então está dando folhinha nova. Então, vai ser mais ou menos plantas desse porte para cima, que a gente vai começar a trazer para a loja também. E aqui também, nessa sala, onde vai ter as plantas raras, vai ter o espaço Iona, que é a marca de uma querida amiga nossa, que fez, inclusive, o nosso novo logo, que abriu no Ionoshiro, que ela é uma tatuadora super famosa aqui de São Paulo, tem, inclusive, tatuagens dela, assim, eu gosto muito dela, eu sou fã, assim. E a gente pediu para que ela fizesse o logo da loja e aí a gente acabou fazendo uma parceria com ela. Então, aqui você vai encontrar os produtos dela, vai encontrar bandeira, vai encontrar pôster, vai encontrar produtos que você investimenta. E, no futuro, a gente pensa aí, talvez, em desenvolver alguma coisa em conjunto, que seja Iona e Mundo das Folhas. É uma área que vai ser um wine bar. Não está pronto ainda, mas é uma área que vai ser aberta, que vai ser comandada pelo Gustavo, meu novo sócio. Olá, tudo bom? Aqui a gente vai fazer um wine bar, vai ter uma mesona bem grande de madeira aqui. Aqui vai ser uma cozinha aberta. O pessoal que vem atrás das plantas pode tomar um vinho e comer um queijo e uns frios. Então, aqui vai ter uma mesona de madeira bem grande. O pessoal vai poder se reunir para experimentar vinhos diferentes. Vão ter vinhos europeus, vinhos chilenos, argentinos. E uma curadoria legal de queijos e frios, que o pessoal vai poder experimentar de lugares diferentes daqui do Brasil. A curadoria de queijos vai ser bem interessante. Vai ter queijos da Fazenda Atalaia, queijos da Serra das Cabras. E os frios vão ser frios italianos para compor a carta para vocês. E aqui na área comunitária, na mesa grande, vai ter Wi-Fi. As pessoas podem vir fazer pequenas reuniões ou simplesmente vir tomar um vinho. E aqui no corredor a gente vai colocar mesas pequenininhas para as pessoas poderem desfrutar dos queijos e vinhos. E a gente vai decorar aqui tudo com taticérgios. E aqui a gente está montando um paredão vertical. Um paredão vertical não, desculpa. A gente está montando um paredão verde. E aqui vai ser mais assim, para unir os dois espaços. Tanto a loja de plantas como o espaço gastronômico. Vai ter uma fonte bem bonita também, com o Buda. Que não chegou ainda, mas vai chegar provavelmente até a próxima semana. O Fly vai voltar também, daqui a pouco, para mostrar a loja finalizada com tudo. Tem a parte gastronômica tudo direitinho. E aqui na Ridicola a gente tem parte do estoque. Então tem algumas coisas que estão crescendo ainda, estão em desenvolvimento. Tem algumas coisas que estão se recuperando também de viagem. E esse estoque vai aumentar nos próximos dias, nos próximos meses. A gente vai sempre trazer coisa nova para vocês. Então é isso, gente. Aqui é o espaço em construção. Então o Fly vai voltar aqui para fazer o espaço finalizado, em breve, se Deus quiser. E a gente continua aqui, com a loja física na rua Belmiro Braga, 146, em Pinheiros. É Pinheiros, Vila Madalena, bem ali na divisa. E a gente vai abrir de quinta a segunda, das 10h às 19h, inicialmente. Aí quando abrir o Wine Bar, provavelmente esse horário aí... O Flávio volta para apresentar para vocês. Não, sim, mas... Não, mas não por isso. Mas é porque a gente vai aumentar o horário de atendimento. Então, por causa do consumo de álcool. Então a gente não vai fechar mais 19h. A gente vai fechar um pouco mais tarde, em relação a quando a gente abrir o espaço. Venham conhecer a loja. Venham conhecer a loja. Meu amigo roubou. Então a ideia, além de ser uma loja de plantas, certo? Vocês vão estender para transformar num espaço de reunião mesmo. Uma baladinha, algo assim. Isso, é um espaço que a gente pode receber... Com fraternização, né? É, a gente pode receber amigos. Não é um espaço grande, mas assim, dá para receber amigos. Dá para receber os clientes, que a gente sempre teve contato online. Agora a gente pode desenvolver uma relação pessoal. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui. E a gente poder trocar ideia, conversar sobre planta, conversar sobre gastronomia. Porque ele é tímido desse jeito, mas ele tem uma expertise, assim, maravilhoso. Então ele conhece muito do que ele está falando, assim. Ele sabe muito bem do que ele vai fazer ali. Então, aí vocês podem vir aqui só para conversar ou simplesmente para... Só para passar. E também é um espaço que vai ser pet friendly, né? Então, assim, o meu cachorrinho vai estar sempre aqui. Se alguém quiser conhecer o meu cachorrinho, tem muitos fãs ali do meu cachorrinho que aparecem de vez em quando, o Dodô. Tem a Ana, tem a Rachushen, que... Elas vivem perguntando dele. Elas gostam mais dele do que de mim, na verdade. Então, ele vai estar sempre aqui com a gente também para recebê-los. E vai ser um prazer. E a gente também tem um estacionamento aqui próprio, na frente da loja. E a gente vai fazer no futuro um convênio com um do... Tem dois estacionamentos que ficam próximos daqui. Então a gente está discutindo aí, vendo certinho qual estacionamento que vai ter um convênio com a loja para poder receber vocês e todo mundo conseguir parar. Porque aqui é um pouquinho difícil de parar na rua. Mas aí, então, quando a vaga da loja estiver ocupada, tem um espaço para você estacionar próximo daqui. E também tem um espaço para colocar moto ali. Então quem vem de motinho aí consegue parar tranquila. Porque seriam duas vagas, mas é uma vaga em meia, na verdade. É uma vaga para um carro normal e para um smart ou uma moto. Então, ou um carro muito... Um carro de palhaço, não sei, alguma coisa que você consegue esticar, espremer, enfim. É alguma coisa do gênero. Mas aí vai ser isso. Então a gente tem um espaço aqui próprio para poder estacionar na frente da loja. Mas também a gente vai fazer um convênio com um estacionamento bem próximo. Tem dois estacionamentos bem... Assim, você anda nem 50 metros aqui e você já encontra o estacionamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí